Adicionamos água no sistema de resfriamento. Ligamos a lamparina que funciona álcool. Repare que ocorre uma expansão do ar, um aumento do volume da bexiga. Porque o ar que está no interior do cilindro é aquecido e expande. Este ar terá que ser removido para que o motor funcione bem. Então será necessário forçar o pistão de trabalho para que desinfle. E depois será possível dar a partida inicial. Vamos dar a partida inicial. Vamos lá. Agora o motor funcionando com uma única chama de vela, darei a partida inicial. A alteração que foi feita neste motor foi na manivela do pistão deslocador, na qual foi reduzido de 28mm para 20mm o curso total do pistão. Além disso, também aumentei em 5mm o comprimento do pistão deslocador. Ocorreu uma significativa melhora no desempenho do motor. Porém, ao instalar este suporte para o gerador e fazer uma correção na borracha que fica por baixo do balão, por uma razão desconhecida, o motor não ultrapassa mais os 1500 RPM em rotação de pico e 1400 RPM em rotação constante sem o gerador. Também fiz um teste com o gerador, mas os resultados com essa atual rotação não foram satisfatórias. Ou seja, inferior ao último modelo de 1600 RPM. Uma das razões ocorrido deste problema inesperado pode ser esta mini folga no eixo do virabrequim com o mancal. Outro possível problema poderia estar dentro do pistão deslocador, feito em lã de aço, na qual ele poderia ter perdido sua propriedade, ainda não explicado. Onde este projeto também possui um pequeno problema, na qual o pistão percorre somente até este percurso, sobrando uma área morta de 10mm na extremidade inferior do cilindro quente. Essa área morta na extremidade inferior também pode ser a explicação pela qual o balão infla muito, onde o ar expande além do normal e esse balão aqui infla drasticamente, onde é necessário pressionar sobre o pistão para remover o excesso do ar. Para o próximo vídeo tentarei encontrar a explicação dos motivos pelo qual o motor agora possui menor rotação. Onde primeiramente pretendo refazer um novo pistão deslocador com maior comprimento em visto deste e caso não resolva o problema vou trocar essas moedas que são os mancais do virabrequim. Obrigado. 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 Obrigado.